No ano de 2023, o Tocantins registrou um aumento no número de mortes por acidentes de transo. Segundo o DETRAN, ocorreram 5.399 acidentes e 581 mortes. Já no ano de 2022, foram registrados 543 mortes. Esses números impactam diretamente na saúde pública do Estado, pois todas as pessoas passaram mais de 24 horas internadas. As despesas para quem apresenta várias faturas ficam em torno de R$ 1.273,00 por dia. Até o momento, em 2024, foram registrados 128 óbitos. Volto com vocês do estúdio.